Você já ouviu falar da síndrome do guitarrista gago? Sim, isso existe e é mais comum que você imagina. Será que eu sou um guitarrista gago? Será que você é um guitarrista gago? Vamos cobrir juntos, mas fica tranquilo que eu tenho a solução. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o Wander Ponzo, seja bem-vindo ao meu canal. Para você que é novo aqui, a ideia é passar para você coisas que realmente vão funcionar na vida real, beleza? Então já se inscreve no canal, aqui no botãozinho, ativa o sininho, porque todas as semanas tem vídeo novo para você. Nessa época de solar vendo social, eu estou fazendo dois vídeos por semana, segunda e quinta, ok? Eu confesso para vocês que às vezes eu dou uma gaguejada aqui fazendo os vídeos, né? Graças a Deus existe edição, porque senão ia ser complicado. Mas esse canal foi legal para eu poder perceber o motivo dessas gagueiras que eu tenho de vez em quando, que é justamente querer atropelar a minha articulação, ou seja, o modo com que eu falo, né? A velocidade que eu consigo articular as palavras. Quando eu começo a... Quando eu quero falar mais rápido que eu consigo, geralmente eu dou umas gaguejadas feias aqui. Isso não é algo científico, foi algo que eu realmente percebi, ok? Mas faz muito sentido, né? Outra coisa que acontece muito é a gente se preocupar muito como a gente vai falar, não o que a gente vai falar. Isso aí já é algo científico, né? Mas aí o que eu fiz? Fiz uma análise e passei para a guitarra, para a improvisação, para a criação de solos e vi que isso acontece muito na nossa vida. Essas gagueiras guitarrísticas acontecem muito mais do que a gente imagina. Agora o que é essa gagueira guitarrística? É justamente quando a gente não respeita a nossa articulação. E também a articulação da música. Ou seja, não é você ficar repetindo nota, não é isso, né? Não tem nada a ver com isso, né? É uma analogia que eu fiz para mostrar que às vezes a gente não respeita a articulação da música. A articulação não respeita a nossa articulação. E acaba colocando um tanto de nota, um tanto de arpejo, um tanto de escala, sem sentido, sem motivo algum e sem querer dizer alguma coisa. Ou seja, a gente está preocupado mais em mexer os dedos, em fazer exercícios em cima das músicas, do que realmente passar alguma coisa, dizer alguma coisa. E aí a gente vai entrar numa coisa muito importante para tirar essa gagueira musical, gagueira guitarrística. A respiração. Hoje eu queria falar da respiração natural que a música perde. E outra coisa importantíssima que você deve anotar agora. Silêncio também é música. É isso mesmo, silêncio também é música. Muitas vezes, em meus solos, eu queria preencher todos os espaços, solando, fazendo escalas. E eu percebi que mais importante do que eu estou dizendo é como eu estou dizendo. Ok? As vírgulas, as pausas, os silêncios são importantes para passar justamente aquele sentimento que a gente quer. Galera, vou abrir um parênteses aqui. Não estou falando mal de quem toca rápido, não estou falando bem de quem toca lento. Não é esse o papo, ok? Tem vários estilos de músicas, vários sentimentos. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Para falar a verdade, eu acho esse assunto meio maçante, né? Mas eu estou falando de interpretação. De respiração. E aí, depois eu vou mostrar na prática para vocês, a gente vai fazer um improviso juntos para fazer esse exercício de interpretação, de realmente respirar. Então, só para a gente exemplificar, como você prefere esse poema? Assim? Duvido da luz dos aços, do que o sol tenha calor. Duvido até da verdade. Eu não duvido, meu amor. William Shakespeare. Ou assim... Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. Guardo ainda na lembrança. Como é bom. Como é bom. Carlos Drummond de Andrade. Bacana, né? Claro que o meu forte não é recitar poesias, né? Mas é para a gente entender sobre isso, ok? De repente você está fazendo um improviso, você não precisa ficar o tempo todo tocando. Estou exagerando, é claro. Mas acontece muito isso quando a gente se perde no solo. Então, qual é o caminho? Relaxar. Respirar. E ouvir. O que a música tem a dizer. E passar isso. Vamos improvisar um pouquinho? Para eu te mostrar na prática qual que é a minha ideia. Vamos lá. Beleza, pessoal. Vamos fazer um improviso aqui em cima de um Slow Blues. É um breaking track que eu peguei mesmo aqui no YouTube, né? Gratuito. Ele está em Sol menor, tá? Vou usar mais aqui as pentatônicas mesmo de Sol menor. E também vou usar, a intenção é óleo, né? Fazendo a escala de Sol menor. Ok? Vamos brincar um pouquinho nas regiões do braço. Vamos trabalhar com isso. É claro que o objetivo aqui não é fazer um puta solo, mas para a gente mostrar como pensar, né? Uma ideia interessante para você, como pensar em seus solos. Fazer um exercício de relaxar na hora do seu solo. O que me trava muitas vezes é ficar preocupado, assim, o que as pessoas estão achando, né? Se tem um guitarrista assistindo, se eu vou ter que fazer uma coisa rápida para impressionar as pessoas. Gente, vamos... Ego zero, ok? Música em primeiro lugar. Certo? Sem ego. Só música. Vamos fazer isso? Vamos fazer essa brincadeira? E para fazer esse solo, eu vou usar um patch que eu criei aqui na GT100. Eu já fiz um vídeo baseado no timbre do Steve Ray Vogan, ok? Clica no card que está muito legal. Esse é um patch legal para você ter na GT100, porque é um patch para blues, né? Não é um patch para você tocar apenas o Steve Ray Vogan. É baseado nele. Então, a sua guitarra vai soar diferente, o seu amplificador vai soar diferente, mas esse é um timbre muito bacana, ok? Vou dar um play aqui. Vamos brincar com esse back track aqui. Vamos lá. Primeira dica. Relax, baby. Sem pressa. Silêncio. Também é música. Sinta o groove. Sinta a base. Interioriza isso. Qual é o sentimento disso aí? Né? Vamos lá. Repouso. Olha o timbinha. O que eu preciso tocar agora? Não. Sente os repouso, ó. Olha. Olha. O que eu preciso tocar agora? Vou tocar? Não. Surpreenda, né? Às vezes as pessoas acham que você vai dar um beijo agora. Você dá. Ah. Vamos ficar um pouquinho mais nervoso? O captador da ponte. Estou com pressa. Isso aí, ó. Agora vamos para o lance mais de óleo. Só para a gente sacar. Vai lá. Vamos ler essa música. Repita as ideias para as pessoas se sentirem com você, ó. As pessoas vão assimilar melhor. Sacou? Valorize as notas. Não precisa ficar fazendo assim, ó. Uma nota, ó. O Messi e o Baby King ensinou isso, né? Vamos lá. Vamos lá. É só relaxar, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seja sincero com os seus sentimentos. Valeu? É isso aí. Galera, eu esqueci de falar uma coisa bem legal para você fazer. Aqueles momentos de respiração, você imaginar a próxima frase. Ela vir na sua cabeça. Então, quanto mais você faz isso, mais você vai desenvolvendo essa ideia de pensar junto com a guitarra. Você pode cantar as notas junto. E é bem legal para você pensar junto com a guitarra. Galera, olha que legal, né? Isso é para você pensar, refletir nos seus solos, começar a olhar para isso, né? E começar a se preocupar com isso nos seus solos. É claro que vai variar de estilos para estilos, né? A gente fez um Slow Blues, que dá muito mais tempo de pensar. E é bem a característica dos Slow Blues isso, né? De repente, se fosse uma música mais rápida, um lance mais metal, isso talvez não funcionaria... Viu? Isso talvez não funcionaria tanto, ok? Mas você pode acrescentar essas ideias em tudo. Em composição, para criação de solos, para composição, para improvisação. Independente do estilo, ok? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já deixa o seu like. É muito importante o seu like para a gente continuar em pé, né? Continuar gerando esse conteúdo bacana para você. E principalmente também, se inscreva no canal. Porque eu sei que mais de 50% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos. Não custa nada, né? Você se inscrever, logar rapidinho aí. Porque é uma troca, né? A gente passar informação para você. Você se inscrever no canal. A gente vai estar fazendo essa troca. E frutificando, né? Essa troca de conhecimento que a gente faz aqui no YouTube, nas redes sociais. Que é tão bacana, né? Mas tem que existir essa via de mão dupla, né? Eu conto com você, com sua inscrição. E é isso aí, galera. Eu sou o Vander Ponzo. Me siga lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu!